E no vídeo de hoje, então, eu vou começar uma série de vídeos tutoriais pra ajudar todo mundo aí que quer mexer com grafite ou alcorela. Então, eu vou começar bem pelo básico, tá, gente? Porque eu acho que é preciso, né? A gente não pode começar lá do fim, né? Então, eu espero que ajude vocês. Eu não sou uma profissional, então eu posso falar alguma besteira aqui, né? Se vocês me ouvirem falar alguma besteira aqui, por favor, vocês se sintam à vontade pra me corrigir, tá? Então, eu vou começar essa série de vídeos com o lápis grafite, porque eu acho que é a má técnica que as pessoas estão mais familiarizadas, porque, né? Quem nunca pegou um lápis na vida, na mão, né? Bom, no vídeo de hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de lápis. E me desculpa que a câmera tá tremendo, mas é o que tem pra hoje. Vocês já sabem, né, gente? Quem é inscrito no meu canal sabe que aqui é tudo no improviso. Bom, todo mundo sabe que tem vários tipos de lápis, né? Tem várias nomenclaturas, mas vocês sabem o que significam? Talvez sim, talvez não, provavelmente sim, mas eu tô aqui pra explicar, né? Vou começar, então, pelos lápis H. O que é esse tal de H? H vem no inglês hard, quer dizer que é um lápis duro, uma grafite duro. Então, tem vários tipos, tá, gente? Eu só tenho o 2H e o H, mas saiba que tem, tipo, vários, até 6H, se não me engano, depende muito da marca. Mas, ó, ele é um lápis que tem uma mina mais dura. E, então, ele é bom pra traçados finos e precisos, porque como o grafite é duro, ele não vai, tipo, perder a ponta fácil. Então, são lápis bons pra quem quer fazer desenho técnico, porque o lápis não perde a ponta, né? Então, ele fica no mesmo traçado, na mesma grossura. Ou, então, pra fazer pequenos detalhes, esboço, mas tem que tomar cuidado, porque eu li o grafite duro. Então, se você tem a mão pesada, você talvez não use ele pra linear, porque seu papel vai ficar todo marcado. E você sabe que papel marcado pra grafite é um pesadelo, porque você vai sombriar depois, vai aparecer lá aquele risco que você apagou. Então, se você tem a mão pesada, aí foge desses lápis. É, mas quem quer fazer desenho técnico, alguma coisa que precise do lápis ali mais fininho, vocês usam a da família H. Esse é o 2H, então, e esse é o H. Tá vendo, ó? Eles são bem durinhos. Aí você me pergunta, tá? Mas o que é esse número, então? É, então, a gente já sabe que H é de hard, então, quanto maior o número, mais duro ele é, mais hard ele é. Então, é só isso que varia, gente. É muito simples, é muito simples a minha nomenclatura de lápis. E a gente tem, então, também o HB. O HB é, tipo, um grafite que tá entre os dois, né? Que a gente geralmente usa pra escrita, a gente usa na escola, porque é um grafite que ele é mais molinho, mas ele também não perde a ponta tão fácil, não solta a mina tão fácil ali no papel. Então, é um lápis que a gente usa bastante pra escrever ali na escola. E esse sim, tipo, pra quem tem a mão pesada, é bom pra fazer linear arte, porque ele não vai marcar tanto o papel. Mas, cuidado com a mão pesada, gente. Daí, a gente entra na família dos lápis B. O que que significa esse B? B é do inglês black, que quer dizer preto. Então, tipo, ele se chama assim porque é um grafite que ele solta bastante no papel, ele é bem macio. Então, ele vai pigmentar bastante. Então, ó, tá vendo que o dois B, ó, ele já é bem mais escuro que os outros. E também a mesma história, a numeração, quanto maior a numeração, é porque é mais macio e mais grafite ele vai soltar. Aqui tem o 3B. 4B. 5B. E o 6B. Vocês podem ver aqui, dá uma grande diferença aqui. E a numeração também varia de marca pra marca, tá? Acho que tem marca que chega até a 9B, não sei. Então, você me pergunta, tá, mas eu preciso de tudo isso de lápis? Não. É, a verdade é que assim, antes eu só mexia com 2B, 4B e o 6B. Eu só mexia com os pares até o 6B. E eu já me virava super bem, assim. Eu comprei, tipo, os ímpares porque eu queria ter mais possibilidades, mais variedade de material. Mas, gente, assim, de verdade, o grafite é um material que te permite, assim, fazer desenhos incríveis com gastando pouco. É por isso que eu gosto tanto do grafite, assim. Primeiro, porque tá todo mundo familiarizado com lápis. Tipo, todo mundo é seguro um lápis na vida, então consegue mexer. E porque é um material relativamente barato, né? Que nem aquarela. Aquarela já é um material que ele... Você precisa comprar pincel, aquarela em si, papel pra aquarela, pra ficar um resultado legal. Bom, gente, eu também tenho aqui o grafite integral 6B, que ele é literalmente o grafite integral. Ele é todo feito de grafite, ó. Ele é bom pra preencher espaços grandes. Bom, essa diferença de dureza, de soltar o grafite mais ou não na folha, também leva a gente pra diferença também de esfumar. Eu tô passando aqui um esfuminho, vai ter vídeo desse material daqui a pouco. Você vê que o 2H quase não esfuma, ou talvez seja só a minha ponta suja, não sei. O H também não. Ó, ele esfuma muito pouquinho. O HB também quase nada. E aí, a partir do 2B a gente vê que o negócio esfuma mais. Então, é por isso que a gente usa esse tipo de lápis para sombreados. E é isso, gente. Cara, basicamente é isso. Foi um vídeo bem rapidinho, bem simples. Mas, como eu tô querendo fazer uma série de vídeos aí pra ajudar vocês, né? Eu acho importante falar também do material. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aí embaixo. E se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí, tá? E é isso. Compartilha o vídeo pra quem vocês acham que vai fazer, vai ajudar, né? E é isso. Aqui é a Larissa do Winter Medley. E a gente se vê no próximo vídeo. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, eu finalmente vou fazer um vídeo sobre desenho. E aí Obrigado.